O funcionário de uma empresa de grãos aqui da cidade de Alto Garças foi preso por furto, formação de quadrilha e desacato. Ele é o principal suspeito de participar de um furto de carga de aproximadamente 50 toneladas de soja ocorrido no dia 26 aqui no município. A polícia, ele confessou ter participado do ato. A polícia militar, ela conduziu um cidadão preso em flagrante por desacato. Inicialmente a ocorrência era por desacato, mas ao analisar a ocorrência, a polícia militar também narrou outros fatos, uma investigação que eles mesmos estavam produzindo com relação ao desvio de carga que teve aqui na cidade e que um funcionário estaria envolvido no desvio de 50 toneladas de soja, que trabalhava na parte da balança, pesando, realizando a pesagem das cargas, mas que nesse dia específico ele teria deixado passar um caminhão sem a pesagem. E que isso, e a carga então ela passou, foi embora da fazenda sem a devida contabilização. Que a empresa teria tido um prejuízo de aproximadamente 180 mil reais. Esse suspeito de estar participando, ele teria recebido alguma quantidade de dinheiro para que ele fizesse esse ato? Sim. Segundo informações preliminares que nós tivemos, das testemunhas que foram vindas na delegacia, ele recebeu aproximadamente 20 mil reais para realizar esse desvio. E como ele foi conduzido à delegacia por desacato, nós já apreendemos o celular dele, que será analisado posteriormente mediante ordem judicial, e nós também representaremos pela quebra de sigilo para verificar quem é que fez o PIX de pagamento para ele desses 20 mil reais. Então esse suspeito, no momento, ele não se encontra preso, justamente por conta que ele foi entregue à delegacia por desacato. Como que funciona essa questão quando a pessoa é presa por desacato? Sim. Como é um crime de menor potencial ofensivo, nesses casos, a lei determina que se ele assinar um termo de compromisso de comparecimento ajuizado especial criminal, que ele tem que ser liberado pela autoridade. Então ele veio à delegacia, ele assinou um termo de compromisso de comparecimento ajuizado e foi liberado. E as investigações agora seguem para tentar descobrir essa outra situação que foi ligada à mesma pessoa? Sim, as investigações, nós já ouvimos os funcionários da fazenda, né? E o próprio suspeito que quis permanecer calado. Mas agora as investigações vão continuar com essas quebras dos sigilos, né? Que serão requisitadas à justiça para apurar quem são essas pessoas que estão envolvidas, porque ele não estava sozinho, com certeza, nessa empreitada criminosa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.